Fala galera em volta do Andabela, tô de volta e hoje eu vou falar aí os quatro, meus quatro suportes favoritos de GoPro e vou explicar um pouquinho deles, falar um pouquinho aí como é que eu uso e tal, quais os momentos melhores para usar cada um e também vou estar falando aí os prós e os contras desses suportes que são os meus quatro favoritos É aqui né E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Fala galera, irmãos do Nevelo, tô de volta hoje pra falar aí do suporte da GoPro, mas antes eu queria aí deixar o recado que vai ter uma promoção, uma promoção não, uma competição rolando aqui na Ana Bela, que quem ganhar vai ganhar essa prancha aí que tá aparecendo aí pra vocês agora. E bom, o vencedor dessa prancha vai ter que fazer uma missão, né? Então vai ser uma competição. E quem for o primeiro a realizar essa missão, conseguir aí ser o detetive e encontrar, vai ser aí o vencedor, vai ganhar essa prancha. E eu tô pensando aí em ver um segundo lugar também pra ver se dá pra fazer uma chamada de vídeo, gravar um vídeo interativo aqui. Bom, eu tô vendo aí o que eu posso dar aí também pro segundo colocado, tá bom? Então assim, como é que é essa competição? Eu vou colocar um código a partir do vídeo de hoje até o 32º, um código aleatório. Pode estar no vídeo de hoje, pode estar no vídeo de amanhã, pode estar no penúltimo vídeo, pode estar em qualquer vídeo. E esse código vai levar vocês pra um link, ou seja, vocês vão ter que pegar esse código, colocar ali no buscador da internet e vai levar vocês pra um link secreto. E nesse link secreto vai ter as informações do que é que o vencedor vai ir pro segundo lugar também. Então, a primeira pessoa aí que encontrar esse código a partir de hoje até o 32º vídeo, em um dos vídeos aleatórios, vai ser o campeão do bodyboard. E o segundo aí eu vou ver como é que vai ser aí o que vai ganhar, tá bom? Eu não decidi ainda, então vocês podem até decidir comigo, bota aqui embaixo o que vocês querem. Também não pode ser uma parada absurda, né galera? Mas eu tava pensando tipo uma videochamada que eu posso tirar uma dúvida de vocês ou alguma coisa aí do segundo lugar, né? Mas bom, começou já, tá valendo, pode ter um código aí em algum lugar nesse vídeo ou nos próximos vídeos. Então aí que comece a disputa. E lembrar também pra quem não é inscrito, se inscrever, porque dá pra você receber aí as notificações dos vídeos, né? E também deixar curtida se vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui falando aqui do suporte da GoPro. Vou pegar aqui o primeiro suporte da GoPro, que é o meu favorito, é o que eu tô usando mais agora aqui no Andabella. Esse suporte aqui é o suporte de boca, né? Um bocal que a gente morde. Eu vou deixar aqui embaixo também os nomes aí se vocês quiserem comprar na internet, então vou deixar aí o nome de busca, né? Como é mais fácil vocês encontrarem, vai estar aqui embaixo na descrição. E basicamente esse suporte aqui é um suporte que eu uso, é o que eu tô usando mais pra fazer os vídeos aqui do Andabella. Que eu mordo aqui, ó. Eu chufo e vou filmando, depois eu pego aqui e falo com vocês. Então é um suporte muito bacana por conta dessa mobilidade. Dá pra gravar tudo, né? Então assim, é um... Porque tu fica muito confortável aí pra mexer no que tu quer filmar. Dá pra fazer foto, então... Assim, você quer comprar uma câmera pra fazer umas imagens, esse suporte é legal. Agora assim, o que eu não indico desse suporte aqui? Duas coisinhas que eu vou falar. Primeiro, uma atenção. Tem gente que grava... Eu já vi gente gravando assim, ó. E o problema de gravar assim é que você perde um pouco da visão, né? Porque a câmera vai ficar aqui, então vai tampar um pouco a sua visão. Então eu aconselho gravar assim, com a câmera pra baixo. Vai falar, poxa, Bela, mas a imagem vai ficar de cabeça pra baixo. Mas se você tem aí a GoPro 5, a 6, a 7 também, que são as que eu conheço, né? A 8 eu não conheço, mas a imagem não seja igual. Quando você vira, ela faz assim nem o celular. Você vira pra cá, aí você vira pra cá, a câmera inverte, entendeu? Então eu aconselho vocês gravarem assim, com a câmera pra baixo, né? Assim, pra ter esse raio de visão. E outra coisa que vocês têm que ter muita atenção com esse suporte... Pera aí que tem um barulho. Bom, continuando. Desculpa o barulho, galera. Vai ter barulho aqui sempre agora, se eu estiver gravando aqui. Porque tem um trem que passa aqui, então faz uma barulheira. Então assim, é um trem, um comboio, né? Pra galera de Portugal. Porque é trem, comboio, é a mesma coisa. Mas bom, então assim, basicamente, esse suporte aqui que eu aconselho vocês não usarem... É quem tá começando ou quem vai surfar aí num mar pesado, né? Que já tem um know-how ali, já se pega bem. Mas vai surfar num mar pesado. Por quê? Isso aqui, galera, é muito perigoso de bater na prancha. Imagina, você tá mordendo aqui, e vai surfar no chile aqui, puu! Imagina, vai voar, você vai ficar banguela, vai tirar todos os dentes, né? Então, eu aconselho vocês terem cuidado aqui com esse suporte. Eu lembro até um dia que eu fui surfar no Chile. E uns amigos meus falaram, Bela, traz a câmera. Aí eu, pra filmar, pra gente ficar revezando aqui no canal. Aí quando eu cheguei pra surfar, entrei na água. Mó missão pra entrar no pico. Entrei. Na hora que eu tô lá, todo mundo saiu. Eu fiquei com suporte aqui. E toda onda que eu descia, meu Deus, meu coração ficava... Ai, meu Deus, eu vou ficar banguela, ai, meu Deus, eu vou ficar banguela. Porque dá medo, sabe, galera? Que isso aqui, se bater na prancha, como é rígido esse suportezinho aqui, o negócio pode... Barulho, galera, de novo, foi mal. Então, assim, como esse mordedor, ele é rígido, né? Ele tem que ser rígido. Até vou falar uma coisa engraçada sobre isso. Como ele tem que ser rígido, se bater aqui, pode acontecer de ele pressionar aqui sua cara dentária e acontecer um acidente sinistro. Então, assim, eu aconselho vocês terem cuidado com isso, tá bom? Mas uma coisa legal pra falar, eu uso o suporte, esse suporte de mordedor bocal, mesmo da GoPro. Eu já tive um genérico que eu comprei num site desse tipo OLX e eu não gostei. Eu até achava que esse suporte de bocal, ele era ruim, por conta da minha experiência com esse suporte que eu tinha comprado. Porque ele era mole, essa parte aqui, de morder. Então, a imagem ficava balançando. Então, não era legal. Então, assim, o que eu testei, eu aconselho vocês comprarem o da GoPro mesmo. Mas devem ter outras marcas genéricas aí que devem ser bons, né? Mas, assim, se você for comprar, ter sempre atenção pra ver se isso daqui é rígido, tá? Porque se não for rígido, a câmera vai ficar assim e a imagem vai ficar horrorosa. Então, eu aconselho isso aqui pra ser duro, tá bom? Então, esse suporte aqui é o meu favorito, que eu tô gravando tudo aqui pra vocês agora com ele. Agora, um... Ah, vou pegar esse aqui. Esse daqui é um suporte que muita gente me pergunta. Eu já falei dele aqui num vídeo, mas eu vou falar aqui de novo. É um dos meus suportes favoritos também, né? Que tá aqui, né? Que ele é a cinta da cabeça. Mas, assim, eu uso ele vestindo. Então, ele é uma... Se chama cinta da cabeça. Eu vou botar aqui embaixo o nome direitinho. É pra botar na cabeça assim, né? Só que eu uso ele vestindo. Eu boto uma perna aqui, uma perna aqui. Fica tipo... Uma cueca. Ó o barulho. Trem de novo, galera. Mas, bom, fica tipo uma cueca, né? Que você bota um pé aqui, outro pé aqui e veste. Qual é o contra aqui desse suporte? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de chamar atenção, sabe, galera? Então, eu sou um pouco envergonhada. Pode ser que não pareça, mas eu sou. E isso aqui, os meus amigos todos tiram onda comigo quando eu tô supando. Que fala que eu tô tipo com um rabinho. Porque isso aqui fica aqui nas costas, né? Então, fica um negocinho alto, assim. Então, chama atenção. Então, assim, se você não quer chamar atenção no crowd, eu não aconselho esse suporte aqui, tá? Mas, é uma coisa que ele é muito animal. É porque, de todos os suportes que eu vou falar aqui agora, ele é o mais massa, assim, de você... Barulho. Barulho passou. De todos os suportes, assim, que eu vou falar aqui agora, ele é o mais... É que dá mais mobilidade, assim. Porque você bota ele nas costas e você esquece. Se você não quiser gravar, tipo, às vezes eu... Ah, eu não quero mais gravar. E eu desligo a câmera, fico surfando aqui. Só fico, lógico, de olho pra ver se a câmera tá ali ainda, né? Que é muito importante. Mas, é... É um suporte, assim, que ele é muito bacana. Eu já gravei bastante vídeo com ele, até porque eu botava ele nas costas, depois eu tirava e ficava falando, assim, com vocês. Mas, é... Dava um pouquinho de trabalho de botar e tirar com o pé de pato. Então, esse daqui veio, assim, de longe pra ser o melhor, tá? E, ah, lembrar que muita gente me pergunta, Bela, tu usa dois lixes? É porque um é da GoPro, galera. Esse daqui. E é um lixe mesmo da... Pra GoPro, né? Pra câmeras aquáticas. Então, assim, foi um amigo meu que me deu de presente. Chama MyGo. Tá aí o nomezinho, antes dá pra ver. E, poxa, é animal. É um lixe, né? Um strap que ele é diferente do de bodyboard. E eu senti uma diferença muito grande, assim, com o lixe de bodyboard. Quando eu usava... Antigamente, eu usava o lixe de bodyboard aqui pro Prego Pro. E eu, então, ficava com dois lixes de bodyboard. E eu senti que esse daqui é muito mais... Você se sente muito mais free, assim. Muito mais livre, né? Com ele. Então, assim, eu indico aí se você quiser comprar um lixe... Em vez de comprar um outro lixe de bodyboard, comprar um mesmo aí pras câmeras aquáticas. Tá bom? Então, já falei desses dois aqui. Agora eu vou falar desse aqui que não é pra bodyboard. Mas eu vou falar porque é engraçado. Porque às vezes eu gravo, assim, nos lugares um pouco inusitados. Que nem eu gravei no vídeo da viagem que eu fiz de Cabo Verde pra cá, né? Pra Portugal. Que eu fico com vergonha, galera. Que isso aqui chama atenção. Mas é uma parada animal pra gravar os vídeos pra vocês. Eu não tô colocando agora. Tá sem microfone. Então, pode ser que o áudio esteja um pouquinho ruim. Mas com esse microfone aqui o áudio fica animal. Então, às vezes eu tô gravando com muito vento e tudo. E fica... O áudio fica muito bom. E aí eu tenho... O que eu tenho aqui nele. Você tem que comprar aqui um suporte pra microfone, né? Pra GoPro. Quem quiser ter aí um microfone desse aqui e tal e gravar. Então, tem que comprar... Além do microfone, você tem que comprar esse adaptador do microfone, né? Que custa caro, galera. Eu lembro quando eu comprei e foi tipo... Facada. Mas vale a pena, né? Pra até os vídeos aqui pra gente. Fica até melhor, né? Então, assim, eu fiz o investimento. Porque o áudio fica bem melhor mesmo. E esse casezinho também que você compra tudo separado. Mais uma coisa que eu vou falar aqui que é tipo... Mesmo pras câmeras, né? Que é legal. É esse suporte aqui, ó. Que esse aqui de baixo que tá... Vem tudo bem separado. Esse cabinho aqui de agarrar, né? Então, ele é legal porque você pode aumentar. Aí ele abre aqui, ó. Dá pra botar a câmera em algum lugar. Então, dá pra botar tipo um temporizador da câmera. Bota aqui pra bater. Você fica ali e baixa foto com os amigos. Então, é um suportezinho legal também, tá bom? E agora, pra finalizar o ainda menos importante. Vou falar desse aqui que... Esse daqui eu fiquei de cara. Foi um suporte que eu nem te fazia ideia que ele existia. E eu ganhei. A GoPro me mandou. Até agradecer a galera da GoPro que mandou esse aqui pra mim de presente. O que ele é legal é porque ele... Ah, galera. Bom, falar assim que a galera às vezes acha aqui que o canal... Eu tenho um patrocinador do canal. Eu tenho alguma coisa do tipo. Não, galera. É tipo aqui... Eu faço tudo mesmo porque eu acho massa. E porque eu gosto desses parados de audiovisual e tal. Gosto de bodyboard. Sou apaixonada. Mas aqui eu nunca recebi patrocínio nenhum aqui pro canal. Então, assim... Pra ficar até bem claro. Galera às vezes acha que eu tenho um patrocínio de prancha. Pro canal. Que alguém me paga alguma coisa. Não, galera. Se eu tivesse o canal ou sem um... Com o canal ou sem um canal não faz diferença nas parcerias que eu tenho. Até porque eu tenho essas parcerias por conta dos meus títulos como atleta profissional. Tá bom? Então, assim... O canal aqui é mais feito pra gente mesmo. Então, eu fico mesmo amarradona aí quando alguém deixa curtida e se inscreve no canal. Então, eu acho que é isso. O meu objetivo aqui pro canal é que a gente faça uma comunidade aqui em Onda Bela. E que a gente possa espalhar bodyboard aí por todo lado. Espalhar essa magia do mar, né? Porque eu falo bodyboard. Porque é um esporte que eu tenho mais contato. Que eu posso ensinar pra vocês aí com mais credibilidade. Mas pegar onda, galera, é animal. Então, se você pegar onda de surf, de bodyboard, body surf, de longboard, o que for que seja. Eu acho que é uma parada que mexe muito com a gente. Que muda a gente. Faz a gente ver o mundo de uma forma diferente. Então, eu acho que esse é o objetivo aí do Onda Bela. De tocar vocês aí com relação a isso. Motivar a gente a fazer mais. Então, esse é o objetivo. E, bom, se um dia alguém financiar aqui de alguma forma. Eu vou ser a primeira a falar pra vocês. Ei, galera. Tenho aqui a agradecer a galera de tal. Ou de alguma coisa, não sei o que e tal. Porque eu vou ficar mesmo amarradona de alguém apostar nesse projeto. Que é o projeto aqui do Onda Bela, tá bom? Então, vai ficar claro. Às vezes a galera escreve aí embaixo. Ah, você também tem patrocínio da GoPro, por isso que você tá falando isso. Ah, tem patrocínio da não sei o que, por isso que você tá falando isso. Não, galera. Tipo, eu vou falar das coisas porque eu uso e porque eu acho legal, tá bom? E porque eu acredito que aquela coisa pode ser legal pra você também, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui pro suporte. Então, esse suporte aqui, que é o que eu não conhecia, a galera da GoPro me mandou. Eu agradeci. Até deixei post aqui no da GoPro e tal. Eles me mandaram aqui e eu fiquei amarradona. E era um suporte que eu não conhecia. Que era, tipo, um agarre da mão. Vou botar aqui pra ver se dá pra... Ele demora um pouquinho pra colocar, mas eu vou falando aqui pra vocês e vou colocando. Mas, bom, é um suporte que eu não conhecia. E, tipo assim, se eu olhasse, assim, eu ia falar... Hum, isso aí não dá muito certo, não. Mas dá muito jeito. Porque ele tem aqui, ele mexe, ó. Ele mexe esse círculo que tem aqui. Ele mexe. Então, dá pra você mexer muito, assim, com relação ao ângulo. E aqui também mexe, né? Então, você pode mexer pra cima, pra baixo. Então, imagina. Eu tô pegando aqui uma onda direita. Eu consigo filmar aqui meu rosto. Então, fica uma imagem legal também. Mas o que eu gosto mais é filmar aqui a pegada do outro lado. Então, imagina que eu tô descendo uma onda esquerda. E eu pego a onda aqui. Então, fica uma imagem bem bacana. Eu até também tô colocando as imagens de todos esses suportes aqui que eu falei. Desses de bodyboard, né? Essas de ação. Eu coloquei no começo do vídeo com o nomezinho aí do suporte também. Vou deixar aqui embaixo também o nome do suporte pra vocês que precisarem, na internet, precisarem comprar. Mas, voltando aqui, esse suporte. Esse suporte que é legal por conta da mobilidade. E o que que eu não gostei dele? Pra remar, ele, às vezes, ele é chato. Porque fica incômodo ali pra remar. Então, assim, a única coisa que eu não curti muito dele. Então, assim, de longe, pra cá, pro que eu tô fazendo aqui agora também, esse aqui é o melhor, o de boba. É o que eu tô mais curtindo. E segundo, esse daqui. Esse aqui é o da fita da cabeça que eu uso pra vestir. É o meu segundo favorito. Tá bom? Bom, eu espero que eu tenha respondido aí dúvidas de vocês, né? Que a galera me manda aí o suporte da GoPro. Falei aqui dos meus favoritos, porque eu tô usando mais também agora. Lembrar também que isso aqui muda, né? Daqui dois meses eu posso achar um suporte e falar, uou! E aí, eu venho aqui pra vocês também contar e mostrar. Mas, bom, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrar que amanhã tamo de volta. Vou tá com coisas legais aí nos próximos dias. Tamo junto. E até amanhã, né, galera? Beijão. Tchau. Cuidado.